Olá, veja agora um resumo das atividades do governo federal desta semana. Lançada a campanha de vacinação contra a Covid-19 com o tema Brasil imunizado, somos uma só nação. INSS, prova de vida de aposentados é suspensa até fevereiro. E 2 milhões de vacinas importadas da Índia contra o coronavírus chegam ao Brasil. Essas e outras notícias você vê no Resumo da Semana. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto